Magno 44 Cabeça Tá melhor? Bem melhor, né? É melhor, né? Falou, cabeção Olha, pra matar a saudade Vamos dar um tiro com munição 762 Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui, ó Mais um, 762 A parte de trás Vai sempre pra cá Lá para o contrário Só em papel E aí Bate no ar Coloca aqui Valeu Um quase no centro E o outro foi lá do lado esquerdo O outro, eu ia acertar o ovo do vizinho E aí E aí Os Fuzil A propósito